Hoje nós estamos almoçando na Costela 12, que é um restaurante de petiscaria que fica aqui em frente ao Parque Tapivari. Nós pedimos o básico, arroz, feijão, fritas e filé de frango grelhado. E aí quando o trato chegar eu vou mostrar pra vocês e aí eu vou falar pra vocês o que eu achei. Qual a impressão que eu te liga comigo, se eu achei que foi uma comida gostosa. Vou compartilhar com vocês o valor, tá? E aí eu deixo aqui as informações e vou mostrar as imagens aqui do local. O ambiente aqui é bem aconchegante, hoje está chovendo, continua chovendo o dia inteiro. E aí nós escolhemos esse lugar aqui, que fica bem próximo à costela. Nós estamos em, lá, o Teleférico, o Morro do Elefante e aqui o Parque Tapivari. Então aqui é bem localizado esse restaurante. O espaço é bem agradável. E tem o cardápio, é bem diverso, tem todos os preços. Nessa refeição que nós pedimos, nós vamos pagar R$ 36,00. Mas tem pratos de R$ 45,00, R$ 120,00. Depende do que você quer comer. Mas é um ambiente bem gostoso. Dias de movimento, na alta temporada e fim de semana, com certeza o ambiente é um pouco diferente. Mas, no geral, em termos de ambiente, nós gostamos. Vamos esperar os tratos. Chegou o nosso trato e agora nós vamos apreciar. Então aqui, só para mostrar para vocês, antes de começar. Feijão, arroz, frango e frita. Nossa, está um cheiro delicioso, parece muito bom. Sim. Então já almoçamos. Nem deu tempo de mostrar o final. Comemos... Vira direitinho, senta direitinho para você falar ali, para as pessoas. A gente comeu frita. O que nós comemos? A gente comeu frita e arroz e pão. E feijão. E feijão. Você comeu só um pouquinho de arroz e fritas, né? E você gostou? Uhum. Então é isso. Quando a criança gosta, é difícil um adulto não gostar. O paladar das crianças é mais seletivo, né? Então, nós gostamos. Eu e o maridão gostamos. Então nós indicamos sim, esse lugar. Para almoçar achamos super gostoso. E nós pedimos também suco. Nós pedimos... Não, suco não. Nós pedimos refrigerante. E aí varia, né? O refrigerante tem de vários valores. Suco de... Suco de suco também, que estão enxardados. Mas de forma geral, assim eu quero dizer, é que é um bom lugar. Uma ótima localização para quem... Para quem está principalmente sem carro. Porque, assim, se você está de carro, no dia de movimento vai ser difícil estacionar por aqui. No entanto, mesmo que passeie um pouco distante, está muito próximo dos lugares onde as pessoas se costumam frequentar, que é o Parque do Capivari e a Vila Capivari aqui. Então, é isso. Essa é a minha dica de restaurante de hoje. A Vila Capivari